Eu sou inteligente. Eu sou uma pessoa inteligente. A minha mente me ajuda com tudo que aparece no meu caminho. Ela sempre encontra respostas para tudo. Eu só tiro notas boas nas provas e nos concursos. Eu sempre sou aprovado. Eu sempre sou aprovada em todos os exames e concursos que eu faço. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu sei que eu sou inteligente. A minha mente me ajuda a ser uma pessoa inteligente. Eu gosto de aprender porque isso me deixa ainda mais inteligente. Eu aprendo as coisas muito rápido. A minha mente sempre lembra de tudo e sempre encontra todas as respostas. Eu agradeço por ser essa pessoa tão sábia e por aprender tudo tão facilmente. Eu sou inteligente. Eu sou uma pessoa inteligente. A minha mente me ajuda com tudo que aparece no meu caminho. Ela sempre encontra respostas para tudo. Eu só tiro notas boas nas provas e nos concursos. Eu sempre sou aprovado. Eu sempre sou aprovada em todos os exames e concursos que eu faço. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu sei que eu sou inteligente. A minha mente me ajuda a ser uma pessoa inteligente. Eu gosto de aprender porque isso me deixa ainda mais inteligente. Eu aprendo as coisas muito rápido. A minha mente sempre lembra de tudo. E sempre encontra todas as respostas. Eu agradeço por ser essa pessoa tão sábia. E por aprender tudo tão facilmente. Eu sou inteligente. Eu sou uma pessoa inteligente. A minha mente me ajuda com tudo que aparece no meu caminho. Ela sempre encontra respostas para tudo. Eu só tiro notas boas nas provas e nos concursos. Eu sempre sou aprovado. Eu sempre sou aprovada em todos os exames e concursos que eu faço. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu sei que eu sou inteligente. A minha mente me ajuda a ser uma pessoa inteligente. Eu gosto de aprender. Eu gosto de aprender porque isso me deixa ainda mais inteligente. Eu aprendo as coisas muito rápido. A minha mente sempre lembra de tudo. E sempre encontra todas as respostas. Eu agradeço por ser essa pessoa tão sábia. E por aprender tudo tão facilmente. Eu sou inteligente. Eu sou inteligente. Eu sou uma pessoa inteligente. A minha mente me ajuda com tudo que aparece no meu caminho. Ela sempre encontra respostas para tudo. Eu só tiro notas boas nas provas e nos concursos. Eu sempre sou aprovado. Eu sempre sou aprovada em todos os exames e concursos que eu faço. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu sei que eu sou inteligente. A minha mente me ajuda a ser uma pessoa inteligente. Eu gosto de aprender. Eu gosto de aprender. Eu gosto de aprender. Porque isso me deixa ainda mais inteligente. Eu aprendo as coisas muito rápido. A minha mente sempre lembra de tudo. E sempre encontra todas as respostas. Eu agradeço por ser essa pessoa tão sábia. E por aprender tudo tão facilmente. Eu sou inteligente. Eu sou inteligente. Eu sou uma pessoa inteligente. A minha mente me ajuda com tudo que aparece no meu caminho. Ela sempre encontra respostas para tudo. Eu só tiro notas boas nas provas e nos concursos. Eu sempre sou aprovada em todos os exames e concursos que eu faço. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu sei que eu sou inteligente. A minha mente me ajuda a ser uma pessoa inteligente. Eu gosto de aprender. Porque isso me deixa ainda mais inteligente. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas muito rápido. A minha mente sempre lembra de tudo. E sempre encontra todas as respostas. Eu agradeço por ser essa pessoa tão sábia. E por aprender tudo tão facilmente. Eu sou inteligente. Eu sou inteligente. Eu sou uma pessoa inteligente. A minha mente me ajuda com tudo que aparece no meu caminho. Ela sempre encontra respostas para tudo. Eu só tiro notas boas nas provas e nos concursos. Eu sempre sou aprovado. Eu sempre sou aprovada em todos os exames e concursos que eu faço. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu sei que eu sou inteligente. A minha mente me ajuda a ser uma pessoa inteligente. Eu gosto de aprender. Porque isso me deixa ainda mais inteligente. Eu aprendo as coisas muito rápido. A minha mente sempre lembra de tudo. E sempre encontra todas as respostas. Eu agradeço por ser essa pessoa tão sábia. E por aprender tudo tão facilmente. Eu sou inteligente. Eu sou uma pessoa inteligente. A minha mente me ajuda com tudo que aparece no meu caminho. Ela sempre encontra respostas para tudo. Eu só tiro notas boas nas provas e nos concursos. Eu sempre sou aprovado. Eu sempre sou aprovada em todos os exames e concursos que eu faço. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu sei que eu sou inteligente. A minha mente me ajuda a ser uma pessoa inteligente. Eu gosto de aprender. Porque isso me deixa ainda mais inteligente. Eu sou inteligente. Eu aprendo as coisas muito rápido. Eu aprendo as coisas muito rápido. A minha mente sempre lembra de tudo. E sempre encontra todas as respostas. Eu agradeço por ser essa pessoa tão sábia. E por aprender tudo tão facilmente. Eu sou inteligente. Eu sou inteligente. Eu sou uma pessoa inteligente. A minha mente me ajuda com tudo que aparece no meu caminho. Ela sempre encontra respostas para tudo. Eu só tiro notas boas nas provas e nos concursos. Eu sempre sou aprovado. Eu sempre sou aprovada em todos os exames e concursos que eu faço. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu sei que eu sou inteligente. A minha mente me ajuda a ser uma pessoa inteligente. Eu gosto de aprender. Porque isso me deixa ainda mais inteligente. Eu aprendo as coisas muito rápido. A minha mente sempre lembra de tudo. E sempre encontra todas as respostas. Eu agradeço por ser essa pessoa tão sábia. E por aprender tudo tão facilmente. Eu sou inteligente. Eu sou uma pessoa inteligente. A minha mente me ajuda com tudo que aparece no meu caminho. Ela sempre encontra respostas para tudo. Eu só tiro notas boas nas provas e nos concursos. Eu sempre sou aprovado. Eu sempre sou aprovada em todos os exames e concursos que eu faço. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu sei que eu sou inteligente. Eu sei que eu sou inteligente. A minha mente me ajuda a ser uma pessoa inteligente. Eu gosto de aprender. Porque isso me deixa ainda mais inteligente. Eu aprendo as coisas muito rápido. A minha mente sempre lembra de tudo. E sempre encontra todas as respostas. Eu agradeço por ser essa pessoa tão sábia. E por aprender tudo tão facilmente. Eu sou inteligente. Eu sou uma pessoa inteligente. A minha mente me ajuda com tudo que aparece no meu caminho. Ela sempre encontra respostas para tudo. Eu só tiro notas boas nas provas e nos concursos. Eu sempre sou aprovado. Eu sempre sou aprovada em todos os exames e concursos que eu faço. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu sei que eu sou inteligente. A minha mente me ajuda a ser uma pessoa inteligente. Eu gosto de aprender. Porque isso me deixa ainda mais inteligente. Eu aprendo as coisas muito rápido. A minha mente sempre lembra de tudo. E sempre encontra todas as respostas. Eu agradeço por ser essa pessoa tão sábia. E por aprender tudo tão facilmente. Eu sou inteligente. Eu sou uma pessoa inteligente. A minha mente me ajuda com tudo que aparece no meu caminho. Ela sempre encontra respostas para tudo. Eu só tiro notas boas nas provas e nos concursos. Eu sempre sou aprovado. Eu sempre sou aprovada em todos os exames e concursos que eu faço. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu sei que eu sou inteligente. Eu sei que eu sou inteligente. A minha mente me ajuda a ser uma pessoa inteligente. Eu gosto de aprender. Porque isso me deixa ainda mais inteligente. Eu aprendo as coisas muito rápido. A minha mente sempre lembra de tudo. E sempre encontra todas as respostas. Eu agradeço por ser essa pessoa tão sábia. E por aprender tudo tão facilmente. Eu sou inteligente. Eu sou uma pessoa inteligente. A minha mente me ajuda com tudo que aparece no meu caminho. Ela sempre encontra respostas para tudo. Eu só tiro notas boas nas provas e nos concursos. Eu sempre sou aprovado. Eu sempre sou aprovada em todos os exames e concursos que eu faço. Eu aprendo as coisas com muita facilidade. Eu sei que eu sou inteligente. A minha mente me ajuda a ser uma pessoa inteligente. Eu gosto de aprender. Eu sei que eu sou inteligente.